E aí galera, estamos de volta com mais um episódio do Fit Dance Stars. Chegou a nossa primeira etapa de desafios, eu sei que vocês estão ansiosos e os nossos competidores também. Então não deixe de votar e ajudar todos eles a ganharem várias estrelas. Você pode clicar aqui no nosso iCard e dar quantas estrelas a sua dupla merece. O seu voto é muito importante. E vamos nessa junto, Fit Dance Stars. E agora vamos a nossa primeira apresentação do Fit Dance Stars. Faz a primeira dupla a pisar nesse palco e remexer o esqueleto. Chega mais Zig Piong! Oi, seus amigos. Eu tô ansioso, Pi. Eu tô ansioso, sempre fico um pouquinho nervoso a gente entrar no palco, mas a gente treinou bastante. Estamos confiantes. Primeira dupla, hein Zig? É isso aí, primeiramente. E aí as pessoas... Estamos aqui nesse programa lindo, maravilhoso. Tem, como o Piong disse, aquele nervosismo inicial, sei logo, a primeira dupla. Mas isso é um sinal. Primeira dupla, isso é um sinal, Piong. Tô sentindo que isso é um sinal. Olha, quero ver, vão arrasar. Tão prometendo, tão prometendo. Tão ansiosos pra assistir. Então é isso. Solta o som, DJ. Eu quero ver Zig Piong quebrando esse palco. Simbora! Yuri Martins Você vai sentar por cima e o DJ vai te pegar. Tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. Tô tapinha na potranca, com o bumbum ela balança. Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca, com o bumbum ela balança. Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca, com o bumbum ela balança. Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca, com o bumbum ela balança. Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca, com o bumbum ela balança. Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Ah, ah, ah... Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar. Vai sentar, vai sentar, vai sentar. Quem vai poder dizer? É Yuri Martins? É Yuri Martins? Mais um Pode ter certeza É Martins, vou gostar Yuri Martins Rapaz do céu Que apresentação foi essa, gente? Arrasaram muito Parabéns, Ziggy Parabéns, Pyong Mas não sou o que manda aqui, né, minha gente? Quem manda aqui é quem? Os jurados Por favor, Gretchen Fábio Lelezinha O que vocês acharam dessa performance aí Com carta cuspindo Com break Com tudo mais? Bom Eu não vou falar das estrelas Porque isso é surpresíssima Isso, inclusive É uma coisa que o público Também vai estar ajudando a gente Até todo o final do reality Então eu só vou comentar O que eu achei Isso aí, maravilhosa Primeira coisa Centrado Divertido Super entregue Extremamente envolvido Em fazer o melhor Criativo E com muita personalidade Você não quer falar de amor Fica sabendo que prefiram pra você Esse é pior Não precisa chorar Maravilhoso E você, Big Boss? Conta pra gente o que você achou Então, como o Gretchen falou A gente tá aqui julgando Não só quem faz a coreografia Ou executa todos os passos Mas um conjunto de qualidades aí Tanto do participante Como o youtuber da equipe show também Então assim Achei muito interessante O fato de ele usar Uma característica dele, né? O fato dele ser Mágico O hipnotizador Hipnotizou com certeza O público que tava assistindo E a coisa de usar Uma personalidade dele Dentro da coreografia Deu dinamismo Não só fazer a coreografia O básico Eu achei muito positivo A parte de execução Dos passos também A gente ficou de olho Eu vi que ele conseguia Executar todos os passos Independente de algum momento Ou não Que vira pra um lado Ou pro outro Mas sabia executar Os movimentos E muito bom também Mostrando outras qualidades Até dançando Que a parte de fazer O freestyle Pular Enfim Toda a encenação Também do início Achei isso muito positivo Então então de parabéns A minha dupla Maravilhoso E você, Lelê? Nossa musa do passinho O que você achou Dessa apresentação? Gente, eu fiquei com vontade De dançar com vocês Sério, eu achei muito bom Eu achei que foi muito legal Como o nosso Big aqui Falou também A sua personalidade Você colocou a sua personalidade E isso dá uma originalidade Então fiquem muito felizes Também com a dupla Eu acho que vocês fizeram Um par perfeito Vocês foram muito sincronizados Vocês foram muito parceiros Na performance de vocês E isso é o que também importa Entre trabalhar junto E eu achei incrível Parabéns Eu acho que você está falando De não ficar Simplesmente cada um Tentando fazer o seu passo melhor E sim Um ajudando o outro A interagir Isso é importante Trabalhamos muito duro Trabalhamos sério Noites aí Dormindo Pouquíssimo tempo Justamente buscando A gente criou uma expectativa De apresentação O break, óbvio Que eu estava pensando Que é dança Mas a mágica Eu não pensei Só que o Zig Deu a ideia Vamos encaixar uma mágica Que você é mágica Fazer um elemento de surpresa Então ele sempre foi acrescentando detalhes Coisas, ó Seu talento Sua personalidade Suas caras A galera te conhece assim Faz o movimento E a gente percebeu que deu certo Porque todos os jurados Pontuaram a mesma coisa Espero que tenham dado Várias estrelas E agora Com você que está assistindo Manda as estrelas Para a gente aí Nunca pedimos nada É isso aí, galera Esses foram meus lindos Pyong, Lee E Zig Palmas para eles Incrível e emocionante O Fit Dance Stars E aí, curtiram? Se você ainda não votou Então clique aqui No nosso iCard E vote De quantas estrelas A sua dupla favorita merece Pyong e Zig Acabaram de dançar E brilharam também No Fit Dance Stars Então votem Que é muito importante Para a sua dupla Participem Se inscrevam no nosso canal Ativem as notificações Porque o Fit Dance Stars Está aí E Fit Dance Mexe com a gente Obrigado